Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Esse é o Boletim Norte em um minuto. O Ministério da Educação informou que vai disponibilizar acesso à internet para alunos de universidades e institutos federais em situação de vulnerabilidade social, para que possam acompanhar as aulas durante o período de isolamento social. A expectativa é que o benefício abrange a 797 municípios. Agora falamos de queimadas. Dados compilados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais revelam que o número de focos de queimadas e incêndios registrados em Mato Grosso do Sul já é 74% superior ao total verificado no mesmo período de 2019, o que obrigou o governo estadual a decretar a situação de emergência ambiental no Pantanal. E pra terminar, falamos de esporte. Manaus Futebol Clube e Botafogo da Paraíba empataram em 0x0 na noite desta segunda-feira, dia 17. A partida aconteceu na cidade de João Pessoa, pela segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Agora, a equipe amazonense tem dois pontos na competição. O Gavião volta a se apresentar no campo no próximo dia 22 e joga fora da casa contra a Jacuipense da Bahia. Para saber mais sobre essas e outras notícias, acesse o Portal Norte de Notícias. Eu sou Geise Chavinho.